Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado e musculação, continuando o entendimento do método SST, variável número 2, peso do exercício. Bom, no peso do exercício, o que o Patrick Tuor propõe então, quando nós falamos desta variável? Bom, o peso do exercício tem o objetivo de manipular o peso, aí sim, a quilagem do exercício, por meio do que a gente chama de cluster, de blocos, tá pessoal? Repartições, para que seja possível executar apenas uma repetição com um determinado peso, em sequência de drop set, como se fosse um drop set junto com rest pause. É basicamente uma mistura dos dois, tem componentes tanto do drop set quanto do rest pause. Tem mais do drop set do que do rest pause, então ele parte dos conceitos básicos de drop set, mas até que o indivíduo seja possível executar apenas uma repetição. Então, sempre comece com uma série intensa, uma série lá em torno de 80%, 85% de 1RM, série comum básica com movimento de contração e extensão 1 a 2 segundos. Acabou essa série, descanse 10 segundos e continue com o mesmo peso, não vai reduzir o peso. Mantenha o mesmo peso até que seja possível executar apenas uma repetição. Quando for possível executar apenas uma repetição, aí sim vai ser reduzido 20% a 30% do peso e continuar a execução com quantas repetições forem possíveis. Ou seja, até a falha, descansar 10 segundos com esse novo peso reduzido e continuar com esse mesmo peso até que seja possível apenas uma repetição. Aí fechou, de novo, reduz 20% a 30% do peso e execute quantas repetições forem possíveis com clusters. Olha só, com descansos de 10 segundos até atingir apenas uma repetição. Vamos ver um exemplozinho aqui para ficar prático, para entender a ideia. Então, olha só, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui a ideia do puxador. Então, vamos lá, 10 repetições. Executou 10 repetições com um peso X, um peso qualquer. Acabou essas 10 repetições, você vai descansar 10 segundos, ok? Descansou 10 segundos, você vai então fazer mais repetições. Então, vamos supor que após esses 10 segundos, você conseguiu fazer 7 repetições. É um exemplo, tá pessoal? Apenas um exemplo didático. Executou 7 repetições até a falha, não conseguiu chegar a 8, foi até 7. Muito bem, faz o quê? Descansa 10 segundos. Acabou o intervalo de 10 segundos, com o mesmo peso, conseguiu executar 4, por exemplo. Até a falha, não foi possível fazer 5 repetições, conseguiu fazer 4 repetições. Muito bem, faz o quê? Descansa 10 segundos novamente. Com o mesmo peso, tente executar o máximo de repetições possíveis. Vamos supor, deu apenas 2 repetições. Tudo bem, descansa mais 10 segundos. Aí, vamos supor, você realmente conseguiu atingir 1 repetição. Foi só possível executar 1 concêntrica e 1 excêntrica, acabou. Então, você conseguiu, com esse peso que você estava executando o puxador, atingir apenas 1 repetição. Você manteve o seu músculo trabalhando o tempo todo até que fosse atingido 1 repetição. Tira 20% do peso, 10 repetições. Vamos supor que foi possível executar. Você executou 10 repetições. É um exemplo. Descansa 10 segundos com o mesmo peso, só que agora 20% a menos do que aquela batida anterior, daquela pegada anterior. Vamos supor, conseguiu fazer 8 repetições. Descansa 10 segundos. Conseguiu executar 6, descansa 10 segundos. Conseguiu executar 3, descansa 10 segundos. Aí, por exemplo, você atingiu a 1 repetição. Então, agora você zerou, ou seja, você conseguiu executar apenas 1 repetição com 20% a menos do que você tinha feito anteriormente. Lembrando que é um exemplo, pode ser entre 20% a 30%. Acabou? Não. Tira mais 20%. E vamos supor, conseguiu fazer 10 repetições. Muito bem. Descansa 10 segundos. E aí, você conseguiu executar 6 repetições. Descansa mais 10 segundos, faz mais um cluster de 10 segundos. E aí, deu 5 repetições. 5 repetições com concêntrica e excêntrica bem executados. Descansa 10 segundos. E aí, deu 2 repetições. Descansou 10. E aí, sim, conseguiu uma execução, uma repetição perfeita. Acabou o exercício. Aí, sim, acaba-se a segunda variável, que é a variável de peso. Então, olha só, importante. O que o Patrick to War tem como proposta para esta variável, variável de peso? Que você consiga fazer apenas uma repetição com o peso que lhe foi proposto. Porque o drop set comum, você faz um número X de repetições. E quando acaba aquele número X de repetições, você já reduz 20%. Ele não quer isso. Ele quer que você atinja todas elas com falha, até que você consiga fazer apenas uma repetição. Porque daí, sim, isto significa, quando você atinge uma repetição, que você conseguiu a falha com aquele peso que ele propôs. Então, é como se fosse 3 drop set até atingir uma repetição. Por que tem um pouco de rest-pause? Por causa da falha muscular. E por que ele fala sobre os 10 segundos? Porque ele encontrou esse tempo de intervalo como um tempo em que ele tem uma recuperação parcial de ATP, que é a nossa fonte energética principal, a nossa moeda energética principal, a adenosina trifosfato. Você tem que encontrar um peso em que seja possível fazer uma sequência como essa. E aqui foi apenas um exemplo. Ele pode conseguir fazer mais séries, ou menos séries, ou mais repetições, ou menos repetições, mas sempre tem que ser na falha. Sempre tentando manter a consciência do exercício. Mantendo sempre a postura adequada, fazendo os movimentos de contração e extensão perfeitos para evitar risco de lesão e assim por diante. Ok, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos, então, falar sobre a variável, que é o intervalo entre as séries. A variável de tempo. Num outro vídeo, nós vamos juntar, então, os exercícios e montar um programa de treinamento para um grupamento muscular. Apenas um exemplo para você ver como que esse método trabalha com as três variáveis ao mesmo tempo, em ordem, bonitinho, para a gente entender como é que funciona na prática. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.